Gente, eu conheço pessoas que deviam na Porto Seguro R$ 100 mil, pagaram R$ 1.500 agora. Eu conheço pessoas que deviam para o Itaú, R$ 100 mil, pagou R$ 3.000. Eu conheço pessoas que deviam para o Nubank, R$ 15 mil, o Nubank está oferecendo R$ 1.000. Eu conheço pessoas que têm dever bom no Brasil, R$ 80 mil, pagou R$ 2.000. Eu não sou mais apego, como eu tinha no passado, aquela, ai, eu vou juntar um monte de cartão, um monte de limite, e quando eu precisar de apego, não, 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 não. Eu vou ficar com os cartões que eu quero para a minha vida. Eu trabalho com isso, eu preciso ter isso. Só que a hora que eu testo o cartão, eu dou a tchau, tchau para você. Esses cartões N26, Magazine Luiza Platinum, Banrisu, Black, Infinity, Ami, C6 Bank, eu cancelei o C6 Bank. R$ 169 mil de limite. Não foi o C6 que me cancelou, foi eu que cancelei o C6 Bank. Então, pessoal, você precisa entender isso. Esses cartões que vocês estão vendo aqui em cima, cada um, eu falo, inclusive, dos limites que tinham. Olha isso daqui. Talvez eu seja um dos brasileiros com o maior número de limite de cartão de crédito. Se você pegar esse C6 Bank, R$ 169 mil tinha. Caixa econômica R$ 170 mil. Trig, R$ 159 mil. Platinum Itaú, R$ 20 mil. Uniclet, Signetri, R$ 5 mil. Blue, R$ 2 mil. R$ 170 mil. Gold, R$ 5 mil. R$ 5 mil. R$ 50 mil. R$ 20 mil. R$ 242 mil, o Ducks agora. O Limited Visa, R$ 35 mil. Esse aqui tinha R$ 10 mil do bebê. Esse Bomboy, R$ 5 mil. O TPC americano, R$ 18 mil. Então, assim, esse aqui, R$ 200 mil. Cara, esse aqui, R$ 50 mil. Então, assim, o Safra, R$ 100 mil de limite. Então, assim, se você pegar todos os meus limites que eu tinha, de cartões de crédito, o tanto que eu tenho, as coisas precisam mudar. Por exemplo, você pensa assim que você vê aquelas pessoas bam, 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 viajando pra lá e pra cá e tal, tal, tal. Gente, essas pessoas, nem todas, mas uma grande parte que você vê viajando por aí, você vê, assim, a vida diferente da sua, desconfia. E, lógico, você não tem que fazer o que eles fazem. Faça o que você faz pra você. Você pega, se organiza primeiro. Guarda esse dinheiro. Na hora que você tiver um volume de dinheiro, você não vai deixar de honrar os seus pagamentos com o banco. Você vai pagar, você vai lá, olha, Bradesco, eu te devo tanto. Itaú, eu te devo tanto. Caixa econômica, eu quero pagar. Você não vai pagar exatamente o valor que você deve. Porque você não vai conseguir. Eu já te falo pra você. Se você deve 3 mil hoje, daqui 6 meses, 1 ano, essa dívida tá em 5 mil. Você vai negociar isso daí. Poder de persuadir. Você vai ter o poder de persuadir, de você falar com o atendente. Não, 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 não. Gente, eu conheço pessoas que deviam na Porto Seguro 100 mil reais. Pagaram 1.500 agora. Eu conheço pessoas que deviam pro Itaú 100 mil reais. Pagou 3 mil. Eu conheço pessoas que deviam pro Nubank 15 mil reais. O Nubank tá oferecendo 1 mil. Eu conheço pessoas que tem devendo pro Brasil 80 mil reais. Pagou 2 mil. E se você quiser saber se eu estou mentindo, olha pra mim aqui. Veja se eu abaixo o olho, se eu olho pra cima. Se eu pisco o olho, se eu não falo direto com vocês. O mentiroso, ele olha pros lados, ele baixa a cabeça e ele fica... São técnicas que você pega da pessoa, você vai pegando os macetes pra você ver quem mente e quem não mente. O Clóvis foi meu advogado que me defendeu de alguns bancos. O Clóvis sabe de tudo. Fala pro Clóvis como que eu estava quando ele me conheceu. Clóvis testemunha. Quem me defendeu pra cachecolão foi o Clóvis. Então assim, eu falo isso pra vocês. Se vocês não pararem agora, enquanto existe a possibilidade de resolver o problema, você vai fazer isso. Não tenha medo algum. Não durma com dor de cabeça, triste, porque isso aconteceu, que isso é normal. 80% da população do Brasil está devendo. Estão endividados. Mas você pode ser uma dessas 80%, 80%, que não vai ficar. Porque você fez o quê? Tá traçando o objetivo pra sair disso. Você vai por alguns meses, um ano, ficar devendo, mas vai sair tranquilo. Por isso que eu falei, você não é caloteiro, você não é golpista, você não é bandido. Você não é uma pessoa de má índole. Você está fazendo o quê? Você está se reestruturando pra voltar a aquecer o mercado. Tudo bem que alguém vai sofrer com isso, que é o banco. Mas é antes o banco sofrer do que sua família. É antes o banco sofrer que a sua boca. Seu filho, o aluguel, a água, a luz, o telefone. Então, assim, eu espero que vocês, que estão com problemas daqui seis meses, a gente volta a se falar e você venha com uma novidade pra mim aí que deu certo. Só não vai dar certo se você cometer erros. De novo, você vai ver dinheiro na sua conta corrente. Você vai ver dinheiro crescer na sua conta. Coisa que talvez você nunca viu. Nunca viu 10 mil na conta, nunca viu 20 mil na conta. se você abusar desse dinheiro e esse dinheiro não for pra você voltar à estaca zero, você vai gastar esse dinheiro, tudo que eu falei pra você aqui não adiantou nada, e você vai continuar na lama pro resto da sua vida. Porque esse ciclo não vai acabar. Você vai continuar, continuar, continuar. Então, pare agora, dá uma refletida, tudo que eu falei pra você, senta com seu esposo, eu, acordava duas, três da manhã, pensando em dívida. O que que eu vou fazer pra pagar minhas contas? Isso vai acontecer com você. A partir do momento que você parar pra refletir e fazer essa auto-reflexão, você vai ficar acordando de madrugada preocupado com banco, com índice, com tal, vai perder o cartão, então. Cara, não se preocupe com isso agora. O que menos você se preocupa é com cartão de crédito, cheque especial e empréstimo. Se preocupa em se reestruturar. Coloca o alicerce firme na rocha. Não deixa o alicerce na areia. Vai afundar. Depois que você fez isso, você vai voltar firme. Você vai ver que vão te oferecer pra você cartão de crédito, cheque especial, empréstimo e você, por tudo que está passando, quando o banco fala tem uma linha de empréstimo pra você, obrigado. Quando você falar isso pela primeira vez, como eu fiz, quando eu cancelei o Cicobi, Cicredi, Cressol, cara, te dá um alívio de você falar eu não dependo mais de vocês. Agora, um cartãozinho de crédito bom pra usar na sala VIP, viajar, é gostoso. então, você vai buscar isso depois. Depois tem isso aqui também, não tem problema, tá? Mas, nesse primeiro momento, não é isso que você precisa. Tchau. 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 Obrigado.